Olá e muito bem-vindo a mais um Camarote 21. Começa o programa que deixa você por dentro de tudo o que está rolando na cena artística e cultural da Europa. Por aqui são férias de verão e é bem nesse clima que a gente abre o programa de hoje, com sol, mar e novas temporadas. Vocês já vão entender, olha só o que vem por aí. Nós vamos à Croácia visitar os sets de filmagem de Game of Thrones. Elegância de grife tem as comemorações dos 70 anos da Dior. E o fascínio da arte de rua 3D. Muito legal visitar um lugar onde a ficção e a realidade se encontram, né? Aliás, o nosso próximo VT também vem nessa vibe meio surreal. Uma pequena cidade no interior da Áustria resolveu transformar o absurdo em atração turística. Em Heanbaumgarten existe até um museu da insensatez. Confira aí. Bem-vindos ao interior da Áustria. Uma região bucólica, de belos vinhedos e máquinas de lavar roupa? Não, espera. Tem algo estranho por aqui. Ah, claro. Estamos na pequena cidade de Heanbaumgarten, a capital austríaca do absurdo. Uma cidade tão fora da curva que conta com um museu da insensatez, o Nonseum. Nele, um acervo de invenções malucas faz a alegria dos turistas. Como este prato de sopa. Se você já estiver satisfeito, pode escorrer as sobras pelo ralo. O mais legal é poder fazer as pessoas rirem. Elas sempre saem da exposição com um sorriso no rosto. Para os preguiçosos, há um limpador de nariz automático, por exemplo. Apenas uma das muitas criações do artista Fritz Gau. Nós mesmos que construímos nossas invenções. É muito divertido brincar com o irracional. Temos mais de 450 objetos expostos aqui. A capital do absurdo como tal surgiu em 1994 e hoje atrai mais de 10 mil visitantes todos os anos. Eu não sei de onde tiraram essa ideia, mas é simplesmente genial. Aqui está cheio de coisas das quais você não precisa. Herenbaumgarten, a cidade austríaca que transformou o improvável em marca registrada. E talvez seja o efeito do vinho. Mas após um dia por aqui, até parece que esse absurdo todo começa a fazer algum sentido. Bem-vindos de volta ao Camarote 21 aqui nos estúdios da DW, na Alemanha. E esse segundo bloco começa com um aniversário muito glamuroso. A grife Dior celebra seus 70 anos. Uma história que começou no pós-guerra e segue até hoje, transformando a alta costura. Uma comemoração com direito a evento VIP em Paris. Celebridades como Céline Dion, Letícia Casta e Everts Gova marcaram presença nesse desfile especial da Dior. Vestidos de gala e um cenário de floresta. É assim que a marca se apresenta sob o comando da primeira diretora criativa, 70 anos após a estreia do fundador da empresa, Christian Dior. A Dior é um nome importante da moda. Ela representa a elegância francesa e eu gosto da forma como ela retrata as mulheres. A Dior tem um talento enorme e é por isso que segue aí fazendo sucesso no mercado. É um legado incrível e estou feliz de poder ajudá-los a comemorar 70 anos. E a marca francesa comemora suas sete décadas de história não apenas na passarela, mas também no Museu de Artes Decorativas de Paris. 300 vestidos, a maior mostra da Dior até hoje exibida em 3 mil metros quadrados. A exposição começa com os primeiros rascunhos do revolucionário New Look e fotos do primeiro desfile de Christian Dior. Uma introdução ao mundo do estilista. Ele impactou não só o mundo da moda, mas o mundo em si. Estamos na Paris pós-guerra, uma cidade sem brilho. A moda havia sofrido muito com os anos anteriores. E de repente aparece Christian Dior e resgata o status de nobreza e elegância da vestimenta feminina. Com esta primeira coleção, a Dior se tornou tão famosa quanto a Torre Eiffel e o Arco do Triunfo. O mesmo título que a Torre Eiffel e o Arco do Triunfo. Christian Dior virou um fenômeno. Além de ser um estilista talentoso, Dior também foi um empresário bem-sucedido. Ele é conhecido como a primeira pessoa a dar o próprio nome para uma vasta coleção de produtos, de sapatos a perfumes. Após a morte precoce, Dior foi sucedido por seis pessoas muito diferentes. Cada uma delas ganhou uma sessão especial na exposição. Christian Dior escolheu a dedo o seu primeiro sucessor, o ousado Yves Saint Laurent. Mais tarde, substituído por Marc Boan. Mais convencional, ele administrou a marca por 28 anos. Depois veio o extravagante italiano Jean-Franco Ferré. Em seguida, o punk fashion John Galliano, demitido após um escândalo. Na sequência, o minimalista belga Raph Simons. E, finalmente, a primeira mulher no comando, Maria Grácia Curie. A Dior sempre encontrou ressonância entre celebridades, o que contribuiu para a fama da grife. A popstar Rihanna, por exemplo, usou este vestido no Festival de Cannes deste ano. E no histórico da marca, também estão criações para nomes como Lady Di e Elizabeth Taylor. Christian Dior chamava o seu escritório em Paris de Escritório dos Sonhos. Ele e seus sócios queriam que os sonhos de Dior se transformassem em alta costura, que seria vestida por celebridades. Na exposição, os visitantes podem vivenciar este mundo dos sonhos, que, sob o comando de Maria Curie, ficou mais próximo da realidade. Apesar de ser alta costura, as modelos da Dior agora usam sapatos baixos. Tudo faz parte da estratégia. Maria Grácia Curie representa a moda feminista que reflete a vida da mulher moderna. Ela cria roupas que podem ser usadas durante o dia ou à noite, com salto alto ou com tênis. Roupas que são confortáveis. Ela vive a própria moda e cria o design com base em experiências pessoais. Após sete décadas de história, a Dior segue se reinventando e traduzindo ideais em ícones de elegância. De tirar o chapéu, né? E para encerrar o programa de hoje, no clima de férias de verão europeu, o Camarote 21 dá um último pulo na Holanda. Até o dia 13 de setembro, a cidade de Anheim cedia o Festival Mundial de Arte de Rua. Entre os destaques da programação estão as pinturas 3D do holandês Leon Kier. Arte que surpreende, que confunde, que brinca com a nossa percepção. Estas obras são do artista holandês Leon Kier. O trabalho dele é mais baseado em regras da matemática do que em técnicas artísticas. Na escola eu era muito bom em matemática, mas não sabia no que poderia usá-la. Eu achava sem sentido ter que aprender todas aquelas fórmulas e técnicas matemáticas, mas agora com o meu trabalho vejo como elas são necessárias. Além da matemática, o artista usa programas de computador para projetar as obras. Digitalmente, ele joga com a perspectiva das imagens bidimensionais para depois, no espaço físico, fazer a obra 3D. Em um de seus trabalhos mais recentes, ele desenhou três meninas em uma paisagem de gelo derretendo. Para o observador, o efeito 3D só funciona a partir de um ponto específico. Caso contrário, a imagem fica distorcida. A parte mais desafiadora é converter um desenho bidimensional numa imagem 3D distorcida, porque ela tem que ficar bem distorcida. No começo, quando você está próximo do ponto de visão do observador, é ok. Mas à medida que você vai para as extremidades do desenho e se afasta deste ponto, tem que distorcer a imagem ainda mais. Durante a pintura, o artista usa um cabo para simular o eixo visual do espectador e dar a orientação necessária para fazer a imagem distorcida. Para que as obras durem bastante, o artista usa tinta acrílica em vez de giz. A cada pincelada é preciso saber como ela vai ficar do ponto de visão do observador. Posso estar ali pintando a parte de cima da obra, mas a minha cabeça está lá no ponto do qual ela vai ser vista. Leon Kier começou a fazer pinturas 3D há 10 anos. Ele passa quase o ano todo viajando ao redor do mundo e apresenta a cada semana uma nova obra de arte. Como no festival World Street Painting, na cidade holandesa de Amhen, que reúne obras tridimensionais de artistas de todo o mundo. A pintura 3D ficou muito popular por causa da internet. Todo mundo quer fazer fotos, compartilhar nas redes sociais e ganhar muitas curtidas. Leon também marca o ponto de visão ideal para se observar a obra. Bom, mas o que a maioria das pessoas quer mesmo é interagir com elas e ir posar para fotos. É realmente uma arte de rua incrível. Parece tão real quando você se posiciona no ponto exato, parece de verdade. Parece que é verdade. O programa de hoje vai ficando por aqui. Muito obrigada pela companhia. Na semana que vem a gente volta. Até lá! O programa de hoje vai ficando por aqui. O programa de hoje vai ficando por aqui. O programa de hoje vai ficando por aqui.